Ai, 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 Sebastian, Sebastian, Castedianos, vamos descer né, não tem outra opção, então vamos descer, vai lá Castedianos, com a sua escopeta nas costas, ai que horror, o que é que tá acontecendo hein? O fato é que a cada, a cada capítulo, o jogo fica mais bizarro, Ruben, 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 dá na mesma, capítulo 10, as ferramentas do Criador, Ixi Ele começou já a voltar atrás, ele não tá de acordo com isso, mas o Ruben que quis dar continuação, continuidade né, fazer o que? Ei Pepe, boa tarde Pepezinho, tudo bem? Como você está senhor Pepe, começando aqui mais uma semana, vambora, tô jogando The Evil Within, de sobreaviso já, deixo claro que é um jogo meio pesado, meio sanguento, E possui luzes piscantes também Como é que você tá Mr. Pepe? Quanto tempo não é? Ah, eu tô bem das armas, ah, bem é relativo né, eu tenho ali A sala com o espelho, é claro, e aqui a gente tem uma nota Nota do sótão da mansão Minhas crianças foram tiradas de mim Foi o meu destino? Foi meu filho? Não, meu menino perfeito não faria isso Foi um incêndio, arruinou tudo e levou tudo As crianças não são as mesmas, e Ernesto tampouco Me disse que estava cuidando delas, que estavam a salvo E agora diz que morreram, como é possível? Uma mãe saberia de algo assim Ainda posso ouvir a voz de meu menino Sua risada Vem do porão Não pode ser Uma mãe precisa dos seus filhos Tá, eu vou entrar aqui e salvar o jogo um pouquinho né, gosto quando o jogo salva A gente entra ali na dimensão dos espelhos Coisa que já nem me surpreende mais né, porque The Evil, enfim É sinônimo de bizarrice Mas uma bizarrice bem feita Eita, lá vamos nós Castedianos, castedianos Cara, achar a roupa dele tão bonita, eu usaria uma roupa dessa Colete, né, eu acho que é uma coisa que não é popular por aqui Ai, cara, tá diferente o lugar O papel de parede, cara, por que que tão batendo aqui? Ai, que horror Examina Você tem alguma ideia de por que esse mundo é o que é? O que? Quem é você? Hade Hade Ruvik's Hade O homem é consumido por isso Ele quer sair Ele quer ter sua revêndia Ele quer voltar O que ele sente que o mundo tomou de ele Não é como ele pudesse realmente conseguir isso Não é como ele pudesse realmente conseguir isso Esse mundo existe Sempre ela, né, sempre ela Me deixando meio louco Maluca Vambora Ai, ai, ai O que que tem aqui pra gente ler? Eita, o jornal tá sujo de sangue Acidente de carro Dois mortos Rico proprietário e esposa falecem em acidente de carro A família vive um pesadelo Os corpos são de Ernesto e Beatriz Victoriano Seu filho herda a fortuna da família Triste pro filho Sem nenhuma dúvida Aqui nós não temos nada E aí, minha senhora? Ai, ai, ai Toda hora eu acho que vai dar ruim Esse jogo é uma constante inconstância Constante inconstância é o máximo Deixa eu ver se tem algo pra gente abrir Eu acho que esse cara aí é do mundo dos espelhos Deve ser uma pista pra descobrir quem é Cara Aí eu já sei Ok Temos uma chave? Temos Ó Quem tá na live tem prioridade Qual armário eu vou abrir? Deixa eu selecionar três aqui, ó Esquerda Meio Ou direita Escolhe um aí Esquerda Meio Ou direita Um dos três A gente vai escolher um dos armários aqui Pra tá abrindo Fica aí com essa escolha Porque na real ali se eu for escolher Eu sou destro Então esquerda Cara, não entendi Então tá bom Vamos de esquerda Ó Cura Vixe, duas Acho que eu não consigo nem Consigo carregar Ah, muito bom Muito bom Eu preferia gosminha Mas cura é muito bom também Eu nunca recuso Vambora E essa porta Que tá trancada Só pra dificultar Minha vida Tá, vamos fazer Uma melhoria Eu acho que com o que eu tenho Aqui de gosminha Não vai melhorar Muita coisa Mas dá pra fazer Uma tentativa Vai Barra de saúde Eu acho que tá muito tranquilo Não preciso melhorar a saúde não Chegou a hora de melhorar as armas Multiplicador de dano Não dá pra melhorar A gente consegue melhorar outros atributos E a escopeta Hum Também não dá Nossa, não dá pra melhorar nada O multiplicador de dano Sério Ai, gente Reserva Eu acho que eu vou pôr Pra eu carregar mais cura Seringa de recuperação Vai Ah É bom a gente carregar uma cura Não é? Cura é uma coisa Que nunca vai ser demais Em jogos desse tipo Ainda larguei um restinho ali Pra melhorar Se vier alguma coisa boa No futuro Vambora Save the game Please Vou salvar aqui Opa Tá salvo Jogo bizarro, hein Ah, tem mais alguma coisa Por aqui Que eu tô deixando passar Acho que não Ah Caixetas boas Caixeta Ai, a gosminha Ah, agora já foi Agora já foi Cara, eu tô com medo Do que que vai rolar Tem um rastro no chão Olha Dislike Ai, que desagradável Tá, eu salvei o jogo Não tem muito O que temer aqui Miss Vino Buenas tardes Feliz aniversário De afiliado Carinho Muito obrigado Miss Valeu de coração Acho que são Quatro anos, hein Olha só Quatro anos Muito tempo Esse aniversário aí É o de quatro Ano que vem cinco Mas o de afiliado, né Que eu faço live Já tem quatro anos E Um mês Caramba Haja tempo fazendo live Pois é E antes eu fazia vídeo Já pro YouTube Nossa Caótico Eu vou ficar Como é que você tá, Miss? Eu vou ficar mais quieto Porque agora eu tô terminando Uma arte Deixando a live no fundo Opa Valeu pelo like, Pepe Podcast, né O fato de que faz quatro anos Ainda me deixa pasmo Quatro anos Eu comecei A fazer live Antes de acontecer A pandemia De covid-19 Olha só essa situação Eu peguei O início Meio e fim Da pandemia Na minha live O que mais? 2019 Vixe, cara É muito tempo 2019 É muito tempo Em 2019 Pra vocês terem noção Tava tendo eleição Se eu não me engano Em 2019 Foi a Copa Ah, tô com medo de falar bobagem 2022 Não 2018 Foi a Copa do Mundo É Deixa pra lá O fato É Tô muito bem Você? Tudo tranquilo Miss O calor afeta um pouquinho Nosso cérebro Mas fora isso Tá tudo certo Obrigado por estar aí, hein Valeu Ô meu claro Meu claro Dê essas escadas Não fique aí Ó, a gente sabe Que o jogo é sacana Quando já tem uma armadilha Aqui, né Não parece desarmável Será que é desarmável? Acho que não, hein Eu vou ter que passar Peraí Tem algo aqui Subir? Ah não Isso aqui é pra voltar Eu vou ter que vir por aqui Hold Hold Aê Boa Assim que eu gosto Por que que tá vermelho? Vermelho É do mal Ai, ai, ai O jogo está me armando Nunca significa coisa boa Tá O jogo fazer esse tipo de coisa Olha a santinha Pega Ótimo Pega a chavinha também Com vontade de ir lá salvar o jogo de novo Ai, ai, ai Eu tô achando que vai dar ruim O jogo tá dando cura Munição Muita coisa Olha a minha sombra Eita As tuas lives sem brincadeira Foram uma das poucas coisas Que me fez não ficar insano Durante a pandemia Pepe, obrigado De coração A pandemia foi uma época Em que a gente jogou só Ou quase só Jogo multiplayer, né Fal Não Falgás Muito pouco Foi Among Us Alguns outros Uno, né Aquele lá de desenho Gartic É muita coisa Vixe Identity Five Inclusive Já rememoriando aí Pra quem quiser matar a saudade Desses tempos de pandemia Existe um compilado De 12 horas De lives Minhas Um vídeo de 12 horas Lá no canal do Youtube Jogando Among Us 12 horas Só Among Us Pra quem gosta aí Mas tem outros conteúdos Também mais atuais Cara O manequim já estando aqui Eita Dá pra quebrar Ai, ai, ai Gente Eu tô no medo Ai, que horror Eu tô com medo Vocês já estiveram com medo Jogando um jogo Ai, ai, ai Eu não sei Qual caminho eu faço Eu não sei o que esperar Aqui é pra voltar? O que que é isso? Eu vim daqui? Foi, né Ah, eu vim daqui Gente, será que eu vou lá E faço uma melhoria de novo? Não, né Dá pra esperar mais Dá pra esperar Ai, ai, ai Eu tô com medo Salvou Salvou e trancou Salvou e trancou Ai, ai, ai Não foi só a porta Que trancou agora não Viu Nossa Nossa O que que eu faço? Que que é isso? Cara Nem vi Do nada Tá doido Oxe Me cortou a cabeça Ah, não é possível Tamanho da espada Gente Olha uma coisa Vê se pode Deixa eu me esconder Ah, não Fala sério Cadê? Nossa Pera aí Abaixa Nossa, cara Como que faz? Ai Vixe Ai Eu quase morri Ai Cara Que difícil Gostei não Dessa abordagem Olha uma coisa Jogos mortais Esse jogo Tá Aqui dentro Eu ia falar Que era seguro Muita cara Não Vem 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 Minha senhora Como explodir A cabeça De uma senhorinha Coitada Senhorinha Coitada Não Cadê? Ah Ela De novo Ok Pelo menos Dá loot Ai Que horror Para com isso Jogo Sem Grazeza Sem Grazeza Quanto tempo eu não ouvia Este Esta Esta frase Assim Tá Deixa eu me situar Eu peguei bala Peguei bala Recarrega E vambora A atmosfera Desse jogo É muito boa Eu gosto Muita munição Não Não Tinha nada Aqui Fala sério Acabei de elogiar Ah lá Tem um cara ali Eita Cara Difícil Viu Porque se a gente erra A mira Ferrou Cara Que que é isso Parece que tem uma flecha Diferenciada Aqui Ai Quase que eu erro Nossa Que susto Ai Calma Ei Mozão Lindo Boa tarde O coração Não tá saindo direito Ó Enfim Você sabe que é um coração Como é que você tá mozão Ah Tá sem som né Eu imagino que esteja É Amo você Vinicec ao vivo Cinco e meia da tarde Durar de Brasília Jogando Hi-Fi Rush Beleza galera Miss Vinon também faz live Confiram o canal dos dois Tô bem Que bom mozão Que bom que você está bem Já fiz sua propaganda hoje hein Falei aqui pro Pepe Que você está trazendo Hi-Fi Rush Já fiz a publi É Já fiz a publi Obrigado pelos quatro bits Valeu Vambora Uh Ah Tem um negócio aqui Que que é isso Ah Flecha A flecha da boa Cara Esse jogo é uma constante Inconstante Já falei sobre Mas é uma inconstante Deliciosa Que que é isso Bateria Grande bateria portátil Que pode ser usada Para ativar equipamentos elétricos Em casos de emergência Eu nem sei ainda Para que que eu vou usar Mas eu já peguei Maravilha O jogo salvou O que em partes Me desagrada Né Eu não gostaria muito aqui Porque quando ele salva Geralmente vai dar ruim Entendeu Ele salvar é ótimo O problema É o que acontece Depois Aqui vem a facona Eu penso que não Tem um cara Mirar em mim Tem um cara Mirar em mim Ai Nossa Pera Ai Tomei um dano Eu vou usar Explosivo Atirem Não explodiu Gente Outra que não explodiu Pera ai Por que que não ta explodindo Não Ai Gente Gente Errei tudo Calma Vou morrer Nossa Eu to muito ruim Que performance Terrível Preciso me curar Nossa Que performance Horrível Como que eu faço Uma coisa dessas O tiro na costela Que eu tomei Olha Que horror Não era Nossa Eu gastei uma bala Ai 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 Vou descer? Porque eu peguei aqui a bateria, mas não me falou onde eu vou usar. Uai, deve ser lá embaixo, né? Deve, deve ser lá embaixo. Vamos descer. O que é isso? Ah, tá. Ui. Nossa! Ui, aí, ui. Pega o machado. Pega o machado que a coisa tá tensa. Gente, aonde que eu... A bateria? Ah, eu não entrei aqui, olha. Eu acho que eu... O que é isso aqui? Acho que não é pra eu mexer, não. Gente, então... Deixa eu entender aqui. Deixa passar. Boa. A lâmina cortante. Pega. Pura. Ótimo. Pula, meu filho. Tu vai morrer. Ai! O que é isso? Era bomba? Gente, nem vi. Acho que tinha uma bomba aqui. Eu vou me curar, hein? Como pode? Não, mas eu acho que foi bom. Porque eu gastei muita munição ali, sem necessidade. Se o jogo puder me devolver tudo que eu gastei, eu fico muito contente. Eu acho que... Ah lá, tô com tudo de novo. Gente, foi bom. O que aconteceu foi bom. Tá bom? Não se preocupem. O que aconteceu aqui agora foi essencial para o progresso. Foi melhor ter acontecido assim. Ó, eu vou atirar na cabeça dele. Isso! Já vai na cabeça de uma vez. Ó. Isso! Mais um! Cara, realmente compensou ter morrido. Frase rara. Mas morrer... O crime compensou. Dizem que não compensa, que nesse caso... Valeu. Muito obrigado. Opa, morrer mais vezes assim, o jogo pode matar. Beleza. Pisa no maluco. Para de gastar munição com um cara desse. Aê! Já até morreu. Eu continuo estappeando, o doido. Tá. É o seguinte. Eu gostaria de agora... Pera. Isso aí é hit kill. Ai, quase morri. Cara... Eu vou passar por onde, hein? Ali tem bomba. Vai, eu vou tentar passar aqui no cantinho. Eu realmente morri para essa bomba aquela hora. Olha que absurdo. Uma dinamite. Corta! Corta o maluco! Gente, não vai cortar. Bala. O que eu acho ótimo. Inclusive, o jogo tem autorização para me dar mais bala, tá? Ei, Miss Vino, obrigado pela presença. Obrigado por ter aparecido. Valeu pelo luck. Bom trabalho por aí, hein? Muito obrigado. Tá. Eu acho que progredimos. Olha, tem um cara ali que vai ser desagradável. Boa, desarma. Então, eu precisava atirar naquele cara. Mas daqui de fora é difícil. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Fósforo. Ai, eu não tinha fósforo. Olha só que situação. Isso. O cara tem uma arma? Nem eu tô tão bem equipado assim. Nossa! Gente, vou morrer. Vou morrer. Eu realmente vou morrer. Peraí que eu vou ter que me curar. Do jeito que tá. Não tem condição, não. Deixa eu me curar. Acho que eu vou usar um kit médico. Do jeito que eu tô sem vida, olha. Preenche tudo. E já expande um pouquinho. Esse kit aí tava sem uso mesmo. É um lugar seguro pra eu usar um desse. Então, tecnicamente, estoques. Deixa passar o delírio. Boa. Então. É num momento assim que eu tenho que me curar usando esse kit. Problemático. Peraí, cara. Não tem bala. Não tem bala. Tem de escopeta. Vixe. Esse aí é um pobre, coitadinho. Eu nem precisava ter acudido tanto a vida dele. Ter autorização é igual obrigação. Exatamente. Muita gosminha. O que me deixa contente. Olha a coisa pro arco. Manda. Vai. Não vai dar pra levar todas. Tudo bem. Uma bateriazinha da boa. Abriu a porta. Ótimo. Quero demonstrar aqui a minha gratidão. E já ficar mirando ali. Eu tô achando até que tem um vidro aqui. Mas vambora. Agora é hora do caos. Abriu aqui, né? Corre. Aí. Ai, fechou. Jogo. Eu detesto quando o jogo fecha as coisas assim. Eita, tem tantas portas. Essa aqui me parece bem adequada. Fragmento do mapa. Ótimo. É diferente? Ah, tá. Eu não sabia que esse aí era o sinal de diferente. Ok. Se eu descer aqui, vai dar ruim. Eu acho que isso é bem... Aqui não abre. Então, realmente, eu tenho que ir pra onde... Ai, ai, ai. Vambora. Ah, tá lá. Epa. Peraí que tem coisa ali. Mas se eu não descer, eu não progrido. Cara, tinha um cara aqui. Olha, queimei 27 corpos. Vão me dar alguma coisa? Não? Não. Ai, que desagradável. Ai, que desagradável saber que tem um bicho por aí. Opa. Achei que tinha armadilha. Tá de boa, pelo visto. O de boa é relativo, né? Ó, eu já vou falar aqui que essa sala tá muito esquisita, ó. Por que que tem aquela coisa ali, ó? Cheia de lâminas. Ai, gente. Vai ser luta. Deixa eu ver se dá pra criar flecha. Flecha. Ai, ai, ai. Vai dar ruim. Não tô pronto. Até dá, mas eu acho que não compensa criar dessa aí, não. Sabe o que que eu vou fazer? Vou deixar pronta a flecha explosiva. Nossa, eu tenho muito pouca bala. Não tá adequado. Não rola batalha agora, jogo. Se você puder não sacanear. Ai, sacaneou, ó. O jogo salvou é porque sacaneou. Deixa eu pegar tudo que der pra pegar. Não é segredo que vai dar ruim. Ok. Mais uma cura. Eu tô com muita cura. Dá pra usar isso aqui. Eu não tô com a sensação boa sobre usar isso aí. Então eu vou... Deixa o bicho vir. Peraí. Ótimo. Queima. Nossa, com arma? Com arma não dá. Se os caras vierem com arma... Pera, pera. Nossa. Hum, peraí. A mãozinha. Vai, quebra. Que eu sei que você vai quebrar. Ui. Ok. 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 Parece que eu vi uma garrafa aqui. Nossa, eu vou morrer. Sim, tô usando uma sniper de pé. O jogo não me deixou opção. Nossa, não tem bala. Não tem nada. Ok. Explodiu tudo. Tudo que você puder, jogo. Me ajudar, me ajudar, sabe? Eu vou ficar muito feliz, muito contente. Eu vou, inclusive, desarmar aqui, ó. Nossa. Ai, me ferrei. Ai. Tudo bem. Pelo menos o jogo me deu muita cura, né? Eu acho que... Não é um problema tomar esse dano aí. Ok. Pra onde é que eu já não sei? Agora eu já não sei. Ué, agora eu já não sei mesmo. Ah, tá. Tá, desagradável, mas tem outro negócio ali pra gente desarmar. Mais uma flecha. Mais uma flecha. Essa eu não tô querendo perder, não. Aê. Pelo menos dá coisas boas, né? Pega aí o negócio. Bateria. É, como dizem. É o que tem pra hoje. Desespero, viu? Cara, eu não explorei lá pra trás. Parece que eu tô progredindo muito. Eu não sou besta, vou com a besta na mão. Eu não sou besta, vou com a besta na mão. Achei que isso era uma bomba, não é nada. Ok, um pouco de munição de pistola. Agradável. Essa iluminação dando todo um tchan, né? Cara. Tô com medo. O que esse jogo tá aprontando, hein? Ai, peraí. O que esse jogo tá aprontando? Tô com muito medo. Que lugar é esse? O duro é que eu não sei o que esperar. Salvou. Olha. Posso esperar muita coisa, menos coisa boa. Ai. Pra onde eu tô indo? Puts, grilo. Quase morri. Ia ser bem desagradável. Usar. Ai, eu vou pôr a bateria ali. Gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu pôr essa bateria, vai dar ruim? Porque o jogo salvou. Me deu munição de repente. Tá? Vamos tentar. Ah, fala sério. Ah lá. É claro, né? Nossa, não brinca comigo. O que que é isso? Aqui onde eu tô é seguro? Eu fico aqui. Nossa, como é que passa? Do jeito que ele passou. Nossa. Véia louca. Põe fogo. Deixa ela queimar. Vixe. Gritou, hein? Não, pelo menos eu desarmei todas as armadilhas. Menos essas. Ai, que horror. Fala sério. O que que eu tô tomando dano pra esses... Ok. Ao menos dropar bala é uma coisa legal. Pode mandar mais, viu? Tô achando que passar aqui não é uma boa ideia. Ai, que coisa mais... Nossa. Que que é isso? Ah! Que que é aquilo? Nossa. Ferrão. Nossa, que bicho é esse? Nossa, eu vou morrer. Se esse bicho não morrer, quem vai sou eu. Tá, eu dei um choquinho ali, epiléptico, nele. Mas acho que não é tudo. Nossa. Vou morrer. Vou morrer. Segura. 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 Podia ter morrido, né? Acho que morreu Deixa eu me curar de novo Eu não sei se isso é paz Eu tenho uma leve impressão de que deu ruim Eu tenho uma grande certeza Por que os bichos nesse jogo não sabem morrer? Deixa eu fazer mais flechas, se tiver como Deu pra fazer Gente do céu Como é que faz? Eu queria passar Não sei por onde Ai, eu vou ter que passar aqui Não brinca comigo Sobe de novo Nossa Que horror Morri Diz que o bicho que eu matei já tá morto Diz que o bicho que eu matei já tá morto Ai, que tristeza Eu ia saber a ordem Ai, não tá morto Que coisa Tá, eu mato ele de novo Não tem problema Jogo Não tem problema Eu faleço Vambora Lá vem o bicho Não, é ter paciência É ter paciência É uma receita Matar ele é uma receita Talvez eu tome até menos dano Porque eu sei como funciona O duro é que vem esses bichicos aqui Me dá dano antes da hora Fala sério Ainda gastei uma bala Ela fica rodeando Para de rodear Que raiva Que dá essa rodinha Que eles fazem Que isso, grupo Machado Ah Era pra ser bom Você não vai brincar comigo desse jeito Né, Jogo Dois bichos assim Gente, não morre Você quer ver um bicho invisível Invencível é esse Olha Não morre Tá vendo Tem que fabricar mais Nossa Perdi tanta vida Quanto da primeira vez Não quer morrer, gente Juro Morreu Ai, que desaforo Que desaforo Deu 3 mil de gosminha Deu Mas ainda foi um baita De um desaforo, vai Não tenho bala de nada Tristeza Vou agir logo Antes que o jogo aja Então tem que ter calma É calma Deixa isso descer uma vez Descer outra Boa Ok Isso aqui já é um aviso Que vai dar ruim Negócio quente Estourando Esse aqui é a maior sacanagem Só dá ruim Depois Depois Olha E aí Pode passar Ai, eu vou ter que ir pra lá Tô achando que isso vai ligar de novo Não vai não Tá de boa Por que a música tinha parado Pra me dar um teco de paz Mas acho que não deu não Deixa eu entender isso O jogo O que o jogo tá esperando de mim Que medo Isso aqui é o que? A fábrica do Heisenberg Ok Quero muito dizer que o pior já passou Mas eu acho que o pior ainda tá rolando O que é esse lugar? Boa pergunta Fragmento do mapa Ih, eu já deixei um tanto pra trás Fragmento aí Nem vai mudar nada Ok Não deu bom ainda Muito pelo contrário Vamos lá Quero explodir a cabeça dele Boa Ah não Você Você Dois Não, dois não dá Dois não dá Não, vou morrer Vou morrer Ih, acabei de me curar Já tô falecendo Ah lá Não, não tem como não Morri Lógico que eu morri Como que eu vou fazer? Eu tenho uma Uma granada Nossa Acho que vai ter que ser a granada Ou eu não chamo a atenção deles Eu vim de cima, né? Deixa eu ver se eu fabrico algo Nossa O jogo soube ser sacana Nossa Quantas granadas? Duas? É, tá na hora de usá-las Tá na hora de usá-las Deixa eu ir abaixadinho Se eu atirar Eu chamo a atenção dos bichos Ele avisou Nossa Vou morrer Vou morrer Que luta é essa, jogo? Um bateu no outro Ok, um bateu no outro Eles podiam morrer, né? Ok Morreu? Podia ter morrido Deixa eu me curar Porque eu sinto que esse não é o jogo que vai me dar uma trégua Ah, espera aí Tem loot Se tiver loot eu quero Esse é o loot É o que tem pra... Tem mais coisa Eles não vão levantar não, né? Acho que não Nossa Parte louca Ótimo Trava Recarrega tudo Faz o que dá pra você fazer Não dá pra fazer nada Essa é a tristeza do dia Não dá pra fazer nada Equipe isso aqui no 4 Ainda bem que tinha essas granadas, viu? Se não fossem aquelas granadas Ai, ai, ai Eu nem sei o que ia acontecer Vai, Sebastião Gente Não querendo passar aqui, não Deu certo Surpreendentemente certo Credo que bicho bravo O jogo sacaneou demais comigo agora Eu explorei tudo Ah, nunca é tarde, né? Pra olhar se eu explorei tudo mesmo Acho que eu explorei Vambora Podia salvar agora, né, jogo? Você só salva quando eu não quero Que porcaria é essa? Não dá Ah, bom Não, não dá Morro Morro Se você quiser que eu mate uma coisa dessa Não tem como Ih, o bicho tá ali Eu acho que o jogo quer que eu mate mesmo Ai, que desagradável O bicho passou ali na janelinha Nossa O que é isso? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? O jogo eu só quero paz, tá? Tudo que eu tenho 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 Desde o acidente Por aqueles que procuram me consumir Eles estão na escuridão Mas só as fantasmas do meu Que vem de mim Para me Para me Para me Ai, Laura Você não sabe o apuro que eu tô aqui Nem te conto É, a Laura morreu A gente viu isso acontecendo Foi triste Inclusive A cena O jogo salvou Ótimo E aqui a gente Além do jogo ter salvado A gente ainda faz um progresso Coisa boa Diário de Sebastian Castellanos Fevereiro Dia 27 de fevereiro de 2012 Já vi amigos e parceiros morrerem Faz parte do meu trabalho Mas nunca é fácil Entretanto Não há nada que possa comparar-se A perda da sua própria filha Eu morreria um milhão de vezes Para evitar a sua morte Mas é impossível Senti-me tão impotente Quando seu pequeno caixão Começou a descender A dor é insuportável Sei que não deveria fazer isso Mas beber foi a única maneira Que me ajudou A dormir Durante as últimas semanas Estou preocupado com a Mayra Tudo isto é muito difícil E acho que ela não está superando Quer estar sozinha E passa a noite inteira acordada Diz que quer Quer trabalhar para afastar a mente da tragédia Mas parece que ela está se fechando para o mundo Sei que Sei o que acontece com casais que perdem um filho Espero que sejamos fortes o bastante Para passar por isso Algo mais Mais nada, jogo Poxa, poxa Lá vamos nós, né Sabe que está bizarro quando ela já está em pé aqui Minha sanidade Essa eu esqueci Desaparecido Patrick Higgins Advogado da família Victoriano Visto pela última vez Como suposto cliente Interessante Vou abrir mais um armáriozinho Dessa vez Eu vou abrir Esse aqui Bem da pontinha Gosminha Queria Queria mesmo Era o que eu queria Muito bom Sete mil É isso que dá, né Geralmente Essa porta às vezes está fechada Às vezes está aberta Sempre uma incógnita Tá, eu tenho muito Muito ponto Nossa Dá para eu upar o que eu quiser Nossa Eu acho que talvez A saúde Até que está carregando Até que está indo bem Eu acho que a minha preocupação No momento É o dano O dano de qualquer arma Menos a pistola Nossa Que coisa, que coisa, hein Dá para melhorar o da pistola Dá, mas vai 12 mil É o investimento É o investimento Eu acho que eu vou melhorar O da pistola Mais 20% Mais 20% de dano Mano Ai, eu estou sentindo Que eu estou fraco Vem agora Para a escopeta Ótimo É o que deu para melhorar Dá para melhorar O alcance da besta Legal Ah, melhorei até agora isso Manda bala O impacto crítico Eu queria Dá Dá para melhorar da escopeta Ótimo Impacto crítico melhorado Melhorei só nas armas Por enquanto Da próxima vez que eu vier Com tantos pontos Eu tento focar na Na saúde Ai, salvar o jogo Nunca é demais Boa Tá, deu uma melhorada Dei uma upada nas coisas Dá para a gente retornar Isso Eu acho que agora É enfrentar os medos São vádios Ah, não O bicho é esse? É para atirar? É para chorar? Aqui não dá para fazer nada Tem um elevador Dá para descer Ai, que horror O bicho, olha Gente, esse bicho eu já não matei Esse é outro, né? Esse é outro Ai, ai, ai O outro tinha mais pernas Eu não queria brigar, não Olha, eu estou tão good vibes Tão paz, né? Parece que o jogo insiste Em uma briga Mesmo eu não tendo bala Que é algo que me preocupa Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que tem isso aqui, hein? Ai, jogo Faz isso comigo não Dá para eu atirar Eu estou com medo de atirar E gastar bala à toa Eu já não tenho quase nada de bala Ah, o jogo está salvo Ai, não Ai, não É ela de novo Achei que fosse outro bicho É ela de novo Ok, para ela eu morro Eu acho que não dá para matar É só correr Sai Sai Vou morrer Não morri Impressionante Ui Ai, eu achei que a gente tinha matado Esse bicho Ele é tão chato Ela não A aranha Ah, achei que eu já tinha matado isso Jogo, eu não tenho bala Agora eu tenho um pouco Não é muito pouco É ínfimo Esse jogo é masoquista Gosta de sofrimento O jogo acha que me dá fósforo Agora é uma grande ideia, né? Ah, que coisa Eu não vou falar nada Ai, que desagradável Não entendi Não entendi Não entendi mesmo Desativou alguns Mas os outros não É isso? Ah Ah Salvou Ai, ai, ai Por que que salvou? Tem que esperar acabar a carga É isso? Não sei Parece que não para Parece que não para Ah Olha isso Vai ter que ser na pistola Dislike Deixa eu correr Deixa eu correr, jogo Deixa eu correr, jogo Deixa eu correr, jogo Ah não Ah não Ah não Olha esse bicho, gente Nossa, vou morrer Não é aqui Parou Parou, parou Parou, guys Ai que horror Que coisa horrível Ah Ah Anda logo Tinha coisa lá Ah Ah Deixa eu correr Esse bicho vai ter que ficar aqui Não brinca não, jogo Ai Onde eu me enfiei? O que que eu faço? Isso? Por que que a porta não abre? Eu tenho que abri-la Ai Ai Que tensão Gosto não Dessa tensão toda assim Olha lá o bicho Ai Bicho da TP, gente Não é justo Ainda logo, jogo Ainda logo, jogo O jogo O jogo O jogo não quer abrir Não quer abrir a porteira Tem mais Tem mais Jogo Brinca não Fala sério Ah Calma Espera aí Quero muito ficar vivo Como que Como que vai? Como que vai? Eu sabia que eu tava deixando alguma coisa Camuflado o negócio Amufladíssimo Amufladíssimo Nossa Morri Morro Morro mesmo? Morro Tá Eu sei o que fazer Eu sei o que fazer Tá Deixa eu tentar entender O que o jogo Quer que eu faça Vem pra cá Vem pra cá Vem 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 pra cá Ok Ok Tá Jogo Você quer explicar Agora O que que tá faltando Mas aí eu me prendi Ai Se abriu um caminho O jogo O jogo não explica nada Isso é Olha Difícil Nossa Faz favor de ficar vivo Que eu tive muito trabalho Nossa Aperta Seu doido Isso Isso Arranca o braço Dessa mulher Caraca Que horror Eu jogava isso pra fora Vai que me pega Sai andando Bracinho Nossa Olha Que loucura Ah não O que que é isso Ruvie Seab Oi Ixi Joseph foi de base Ai Ele entrou em mim Gente Gente Ele entrou em mim O que agora Deu ruim Nossa Corre Sai desse Não dá Não dá Você carrega Tudo que você tem direito De recarregar Que não vai ser Que não vai ser bom O que vai acontecer Nunca é Pra onde eu tô indo É um jogo salvando Que parte horrível Agora hein Viz pra onde eu tô indo Gente Não vai parar não Direto pro inferno Olha Ai Fala sério Que lugar é esse Eu voltei Pra mansão Ah não O jeito que eu detestei Esse lugar Fragmento do mapa Tá trancado Tá trancado Ai 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 Tá tudo trancado Deixa eu me curar Eu não tô com uma sensação Boa Coisas legais Não acontecem aqui Ó o Pepe Terminou a arte Pepe Coisa boa E Deu tudo certo Você fez no PC Ou foi a mão Nossa que caos Olha o que eu passei aqui agora Não desejo pra ninguém Credo Dá um nervoso Estamos aqui de novo Não Não gosto Tá lá O que que o jogo pretende Quais são suas intenções Jogo Quais Eita Tá abrindo sozinho O negócio Ah não Ah não Olha Olha O que do diabo Você acha que você está fazendo Tentando nos salvar A verdade Porque parece que você está fazendo Outro monstro para mim Eu não tenho tempo Para isso Detetive Nem eu Oh, vixe, agora você fala. Ou fala ou fala, meu bem. O senhor já estive aqui antes, e me encontrou de volta. Ele sobreviveu sendo ligado com o Ruvik. O único paciente, assim que eu sei. Maravilhoso. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Ele é o nosso caminho, detetive. O nosso único caminho de volta. Ai, não. Nossa. Que horror. Não, está funcionando. Ai, que que é isso? Porque esse jogo tem de bizarro, ele tem de bizarro, viu? Oh, obrigado a Deus, está funcionando. Nossa. Pani. Claro que é Pani. Nossa. Nossa, que que é isso? Ah, não. Isso é isso. Isso é por isso. Doctor, corre. Doutor. Ele quer o mesmo que nós. Ele... Ele quer sair. Ai. Morreu? Ele quer sair. Olha lá, Matrix. Eita, que que está acontecendo? Não sei. Não sei. Olha lá. Gente, que caótico. Esse capítulo é grande, hein? Olha lá. No PC mesmo, nunca mais vou fazer arte no celular à mão. Mesmo, Pepe? Ah, no PC é mais... Não é fácil a palavra. No PC é mais... Produtivo, né? Eu imagino. Você pode ver em outra coisa, de fundo. Umas coisas loucas, igual a isso aqui. Assim que é bom. Ai, pra onde que eu tô indo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô me metendo? Ai. Meu senhor. Que que é isso? Examinar. É a de cá. Ruvik must be really pissed now. Breaking a STEM terminal? Never thought he'd go that far. Caramba. STEM? STEM? Oh, he must be close if he's separate ties with the past. All he has left is his connection to the present. Oh. The full STEM in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. Nossa. You have an odor of blood about you. É claro, minha querida. Você nem sabe as poucas e boas que eu me enfio. Irregularidades no hospital. Descobertas irregulares no hospital psiquiátrico. A situação é mais complexa do que se imaginava. Uma investigação interna concluiu que vários pacientes do hospital psiquiátrico Beacon desapareceram. O chefe da instituição, Marcelo Jiménez, fala sobre enganos administrativos. Desaparecido? Dr. Marcelo Jiménez é o nosso medicão. Chefe do hospital psiquiátrico Beacon, visto pela última vez em seu escritório, realizando várias chamadas telefônicas. A arte na mão é difícil demais, pô. É bem mais prático que uma mesa dilitalizadora. Aí, no caso, você faz no mouse, né? Ou é no touchpad. É, eu tenho quase certeza de que eu não peguei nenhuma chavinha. Então, eu vou aqui gastar essa gosminha, mas eu peguei quase nada também. É, eu não peguei quase nada. Duração da corrida. Nossa, não dá pra melhorar é nada. Dando corpo a corpo dá. Mas na altura do game que eu tô... Dando corpo a corpo é a última coisa que eu vou... Precisar. Acho que eu vou melhorar a precisão da minha pistola. É... Ou a capacidade do Paint. Capacidade do Paint. Você tem mesa digitalizadora, Pepe? Não sabia disso. Ah, eu não sabia mesmo, não. Desde sempre? Ou é de agora? Eu não tinha ideia. Nossa, que caótico, hein? Eu acho que não dá pra abrir nada. Não, não dá. Então é só chororô. Ô, minha senhora. Você é a única aqui que me entende, viu? Salvar esse jogo. Do jeito que tá indo, eu nem sei o que esperar. Ótimo. Eu tinha uma que era um lixo, mas em junho eu comprei uma mesa digitalizadora boa. Uma One by Wacom. Não sei nem falar. Comprou por onde? Nem tenho ideia de onde dá pra comprar num preço bom, assim. Assim, eu não desenho, mas assim, curiosidade mesmo. Marca eu também não tenho ideia. Vixe, tá aí um assunto que eu não entendo nada. Ai, 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 vai dar ruim. Por que que dá pra eu me jogar aqui, hein? Ai, não. Olha esse bicho. Olha que coisa horrível. Vou ter que matar isso? Aumentei o tamanho do pente. Olha o gerador. Geradorzão ali, hein? Vou fabricar flecha. Sabe por que? Aquele bicho ali não vai ser muito legal comigo, não. Acho que ele já vai vir na violência. Que raça de cachorro é essa? Bem que eu queria que fosse um cachorro, viu? Ai, ai, ai. Se fosse... Era só dar um ossinho. Mas ele quer o meu osso. Ô tristeza. Foi no Mercado Livre? Foi uns 20, 25 reais. Eu me lembro bem. Até que não foi caro. Ué, não foi não. Promoção? Nossa, muito bom o preço. Ah, não. Fala sério. Pra que é isso, gente? Olha esse bicho. Ai, que desagradável. Nossa. Eu vou de escopeta na mão. Nossa. Nossa. Vocês sabem que eu vou morrer, né? One way. Um caminho. Nossa. Que seja pra vitória. Nossa. A intenção era cair? Se era, olha. Eu vi que eu deixei uma bala pra trás. Nossa. Deu ruim. Isso é muito Resident Evil. O boss tem um olho. Nossa. Gente, até travou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Vou morrer. Nossa. 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 Aqui ele entra? Parece que não. Bom. Ele dá uma entradinha, viu? Ai. Nossa. Que violência. Uh. 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 Nossa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O real morrer. Eu vou morrer. O cara fica cansado. Morri. Não tem nem cura mais. Não, não tem o que fazer. Ele me encurralou ali de um jeito que... Não tinha o que fazer. Eu tenho que dar dano nele? Ele me mostrou um olho em um momento ali. Ah lá. Ele tá olhando pro outro lado. Vem. Olha pra cá. Olha. Olha pra cá. Isso. Nossa, cadê o bicho? Nossa Nossa, não deu tempo Ele pulou o fogo Dá pra eu me esconder em alguns locais Tá, mostra o olhão Mostra o olhão Começa a me procurar Nossa Mas é hit kill É dano que eu tenho que dar? É hit kill que o bicho me dá Se eu pegar o olho dele Óf 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 Eu não acho que foi hit kill Você foi esmagado contra uma parede múltipla Até que ela se desmoronasse Ou seja, hit kill Por que que dá pra eu me esconder? Eu queria entender Eu não acho que seja a estratégia Eu ficar escondido Ah lá, pôs o olhinho pra fora Nossa, morri Agora eu morri Por favor, equipa a granada no 4 Você já pega ela Tá, essa arma no 4 Nossa Nossa Morre Morre Ai, nossa, que pet horrível O bicho não morre Olha Nossa, que luta tensa O bicho tacou o carro na minha cabeça Só doeu um pouquinho Ah, claro Nossa, que luta horrível de tensa Mas eu acho que não foi a pior luta do jogo Muito pelo contrário Essa aqui foi gostosa Surpreendentemente, eu achei a luta boa Não é repetitiva Nossa, muito legal essa luta Gostei Morri várias vezes, mas gostei Agora, a anterior A anterior não A anterior eu gostei muito, não Foi repetitiva Essa daqui foi muito boa, nossa Aliás, porque o jogo está em widescreen Ele foi feito assim Pior que foi Até tem a opção Tem como Eu tirar isso Usando uns códigozinhos As opções de desenvolvedor do jogo Já olhei como é que faz Só que aí O jogo foi feito para ser jogado assim Então eu acho que A melhor experiência É jogando ele assim Por isso que eu estou trazendo dessa maneira Eu sei que para quem assiste pelo celular Não é muito bom Fica muito pequeno Mas infelizmente Eu acho também que se eu mudasse No meio da gameplay Ia ficar esquisito Começar com a faixa preta E depois Da metade do game para frente Não tem mais a faixa preta Como se fosse outra coisa Sabe É Uma luta bem Resident Evil Até parece que foi criado pela mesma pessoa Cara, que coisa boa É assim que é bom Capítulo 10 Concluído Com sucesso E que capítulo grande Duas lutas impactantes Salvar jogo Que coisa louca Próximo capítulo Próximo capítulo Esul E Esul